Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou abordar sobre a função print e também os seus concatenadores para podermos aplicar um melhor resultado para o usuário final em nossos programas, certo? E para isso, vamos resolver esse exemplo para contextualizar a aula. Crie um programa que receba a distância em milhas e tempo em horas, e imprima valores de distância em quilômetros, tempo em horas e a velocidade escalar média em quilômetros por hora. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é fazer a leitura dos dados, certo? Então, nós vamos receber distância igual, e eu vou utilizar uma função que ainda não utilizamos, que é a função input. A função input é responsável de interagir com o usuário na interface e ele digitar os códigos. Eu vou comentar com detalhes na próxima aula, mas eu já quero apresentar. Então, para isso, eu quero que distância pode ser um número quebrado, pode ser um número desse tipo de variável flutuante. E dentro dela eu vou escrever a função input. Certo? É só isso. Eu quero receber tempo. Que seja em float. Pode ser um número quebrado em horas. Certo? E eu vou realizar o cálculo. Aqui é KM. E eu vou fazer o cálculo da velocidade média. Eu vou chamar de V média. Igual a KM sobre tempo. Nós já vimos isso daí, utilizando os operadores matemáticos. E agora nós vamos apresentar os dados. Apresentando vocês. Não é a primeira vez, eu já abordei um exemplo. Mas, agora, contando sobre os detalhes, nós vamos fazer assim. Eu vou colocar só a velocidade média para mostrar para vocês. Velocidade média. Certo? Vou copiar essa função print. Vou colocar os dados e receber. Certo? Então, distância. Tempo. Se eu rodar esse programa, ele vai imprimir na tela, na sequência, que eu digitei aqui. Então, primeira distância, tempo e velocidade média. Deixa eu... Cliquei para pausar aqui, para rodar. Certo? Distância. Eu quero 10 milhas. E o tempo eu quero 1 hora. Então, eu tenho esses valores aqui. Ele deixou aqui na tela os valores recebidos. E depois ele colocou distância, tempo e o cálculo da velocidade média. Mas, assim, não está bom. Porque nós digitamos só a variável e não conseguimos entender quem é quem. E é aí que entra a concatenação das variáveis, para podermos juntar uma string, para escrever uma mensagem, e depois o valor da variável. E a primeira maneira é essa daqui. Eu digito print. Eu vou escrever aqui para vocês. Distância. Então, no caso, a distância. Distância. E vocês vão colocar uma vírgula. E na frente, distância. Eu vou concatenar o valor de distância. Certo? Isso é uma concatenação. Misturei uma variável string com uma variável distância. Ok. Então, o raciocínio é o mesmo. Para cá. Então, tempo. E aqui também. Velocidade média. Velocidade. Olha que legal. Certo? Aqui seria uma resolução. Agora, a parte do exercício em si, a parte de cálculos eu apresentei. E agora eu só vou mostrar para vocês como que... Diferentes formas de concatenar uma variável tipo string com essas variáveis. Que pode ser float, booleana, inteira, enfim. Isso. Outro método. O método F, que particularmente é meu favorito. Você escreve a função print, digita F e coloca duas aspas duplas, não aspas simples. Você não vai dar problema. Então, você faz assim. Distância. E para você concatenar a variável, você vai colocar duas chaves e vai escrever a variável que você quer concatenar, no caso de distância. Certo? Digita para essas duas. Aqui. Então... Olha só. Então, o método F é assim. Você digita a letra F, coloca duas aspas duplas, e onde você quer concatenar a sua variável, você abre uma chave e escreve o nome da variável dentro dela. Certo? Agora, vamos para o método format, que é utilizado bastante também. Então, no caso, pode ser com tanto aspas duplas como simples, mas no caso, ao invés de você escrever dentro da... da chaves, a variável, você coloca postString, coloca .format, abre um parênteses e escreve o nome da variável que você quer salvar. Aí, por exemplo, se tiver duas variável aqui, basta você colocar outro chaveamento, escrever o nome da variável que você deseja. Eu estou colocando, não vai fazer sentido nenhum aqui na frase que eu estou escrevendo aqui na primeira linha, dessa chave, mas é só para mostrar para mostrar para vocês que serve também mais que uma variável. Aqui, vamos ver... Certo? Aqui, format... Vamos soltar, certo? Mesma coisa. Ok, vamos seguir para o último método de concatenação de variáveis. Aqui em Python. Vai tomar no Python. Ok, agora vamos para o último método de concatenação, que é o método de porcentagem. Esse daqui só vai funcionar para strings, variáveis cultuantes e variáveis inteiras. Certo? Então vamos copiar o código aqui de cima para poupar o tempo. Ok, o método de porcentagem não utiliza caveamento, certo? E como nós fazemos? Digitamos porcentagem e o tipo de variável, certo? E após a string, vocês vão digitar porcentagem. E se for somente uma variável, vocês não vão precisar de parênteses. Basta escrever na frente o nome da variável. No caso aqui é distância. Certo? Aqui é a mesma linha de raciocínio da linha anterior. Porcentagem. De float. Porcentagem. Tem. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que a vantagem desse método é que quando você trabalha com um variável float e quer aproximar o valor dela sem utilizar a função round, você pode utilizar aqui o método de porcentagem para fazer essa aproximação. Vamos, por exemplo, eu quero uma casa de precisão desse valor aqui. Então, eu vou escrever porcentagem e float. E antes do F, eu vou colocar ponto e número de precisão. Em caso, eu quero só uma casa de precisão. Vamos ver o que vai dar. Porcentagem e de média. Viu só? No caso aqui, eu quero duas casas de precisão desses dois valores. Você pode controlar sem utilizar a função round. Agora eu quero mostrar. Para duas variáveis aqui. Vamos criar algo mais original. a distância percorrida 8P porcentagem do ponto 2F e sua respectiva velocidade média vai der porcentagem 0.2F e aqui, agora eu concatenei duas variáveis. Então, eu vou digitar porcentagem parênteses e a ordem no mesmo raciocínio utilizando o método format. No caso, eu vou digitar distância distância vírgula velocidade média porque eu quero primeiro que a variável distância esteja aqui e a velocidade média esteja aqui. Sempre tem que levar em conta o tipo de variável para você saber se é float, se é uma string, se é um valor inteiro. no caso, vamos colocar números inteiros só para simular. Agora, se eu fazer essa aproximação de inteiro e eu calculei ela atrás com o valor float, a aproximação não vai ser correta. Ela vai utilizar uma aproximação que não estamos acostumados no meio acadêmico. Eu vou tirar essa aproximação aqui da distância só para mostrar. A distância percorrida foi de 10 10 km de quantas unidades? Só para melhorar a nossa resposta. A distância percorrida foi de 10 km e sua respectiva velocidade média foi de 16.09 km por hora. Então, foi essa nossa aula e na próxima aula vamos abordar a função input abordando somente exemplos. Exemplos, apresentar três exemplos, apresentar também mais dois desafios para você praticar. Certo? Te vejo na próxima aula.